Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje aí uma partida de CF, galera! Uma partida de CF aí, tá com um tempão que eu não trago, eu tô jogando aí com o Chefão Game, é uma ranqueada. Ficou muito foda, o Chefão deu altas mitadas aí, então eu resolvi postar. É nóis, tamo junto, não esquece de deixar aquele seu like aí. Eu tô muito desmotivado com o Crossfire, galera, então o seu like vai me motivar bastante. Deixa nos comentários aí se vocês querem mais CF, porque eu não tô querendo trazer tanto CF pro canal, por conta dessas coisas que vem acontecendo. Mas, espero que vocês me apoiem aí, então tamo junto, vamos pro vídeo! Só porque eu não gosto dessa merda desse mapa, eu vou jogar pra caralho! Peguei um, porra! B! Bora, 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 vem pro A, Chefão! Vou comer fundo B! Tá B? Tá fundo B? Vou comer fundo B, relaxa! Peguei outro, moleque, peguei outro! Boa, Chefão, boa, Chefão! O cara tá, 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 tá grade, ó! Boa, moleque! Isso aí, pô! Vamos comer esses caras, moleque! Ah, os caras do mesmo time, lá, um diferente, do lado do outro, ó lá! Tá com bola, tá com bola, ó lá, os caras! Não tão falando o ponto inteiro, é só o Silasco! É, mas não fala não, tá, Deus doido, os caras dão uma vida, filho, querendo a vitória! Passou pro Tubu, passou o Tubu! Peguei um, peguei um! Peguei um, peguei um! Peguei um, peguei um! Peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um, peguei um no B! Tá Tubu, tá Tubu! Olha Tubu, lá! Eita, cuzão! O cara tá aqui do meu lado! Ah! C4 atrapalhou, caralho! MF! MF de M14 foi pro B! Ah, C4 atrapalhou, pô! Tá lá, ó, MF! Deu a cara de novo, ó! Boa! O cara pegou, o cara pegou! Tá bom, filho! Tá lá, ó, grade! E aí, é nosso! É nosso, tá aí! Boa, time! A C4, mano, esse tubu é ele! GG, GG! Tinha um que tinha entrado Tubu, cara! Não sei se esse já morreu! Tá na Tubu, escutei alguém Tubu! Será que é ele? O cara que eu vou lançar! Não sei! É melhor tomar o Dations aí! Vai lá, vai lá nele! Ah, não é ele não, não é ele não! Ele tá A, ele tá A! Sai daí, Dudo! Vem pra cá pra que tu quer flag! Não, tá aberto aí mesmo, né? É, GG! É nóis! Raud imensa aí! Fica aqui no cantinho! Bora, Chefon! Esse cara vai vindo do ar, eu acho! Vou ver se eu escuto ele na tela do outro cara! Ainda não! É, é melhor tu olhar aí mesmo! Tá aí, tá vindo! Vindo grade, vindo grade! Pode vir grade! Morreu! Pô! Isso aí, cara! Isso aí, porra! 2x0 pra nós, Chefon! Vou cair! Vou descer o ar, bora! Bora, bora, bora! Bora! Ixi, sabei nós! Tô com C4! Tem um na smoke vermelha, caraca! Cruz de reda! Vou passar direto! Tom Bob! Voltou, voltou, ele voltou, ele voltou! Vou pegar ele aqui de lado! Peguei, peguei, peguei! Morreu, morreu! Boa, Chefon! Vou subir o taco, subir o taco! Chefon, não deixa nada pra nós! Tá foda! Peguei também! Olha, não ia pegar! Não deixa nada pra tu não! Me jogaram granada com ele! Eita, cara! Flecheu o cara do nosso time! Do lado! Eita, menino! Só nem querendo... Só nem querendo o kill! Só eu que fiquei no bomb! Caraca, moleque! Vou pegar a alpzinha ali! Vou pegar esse carinha que vai... Esse carinha que sempre quer passar ali pra tubu! Peguei, peguei! Ele passa pra tubu, mas vai tomar! Ih, passou não! Deixa eu ver! Passa! Tá dizendo como ele passa? E mais um! Boa! Eu tô mirando lá no quadrado! Pra ver se alguém dá a cara ali! Mas eu acho que não vai dar não! Esses caras rusharam! Ninguém... Tem um A! A? Peguei A! Tem B! Tem B! Tem B! O outro tá B! Boa! Ô time! Caralho! Estupro ao vivo! Caralho, chefe! 8 barra 0, filho! Deixa um pra nós! Eu vou tirar a alp, filho! Tem que rushar pra pegar aqui! Os caras tão deixando nada! Deixa nada a miséria! Deixa nada a miséria! Tá muito fraquinho o time lá! Eu vou rushar e vou morrer! Ah! Tô falando! Dentro do B! Dentro do B! Tá segurando o bombe! Dentro do B! Dá pra tela do chefão que o chefão tá matando pra caralho! Tá bom! Vem aí, chefão! Foi esse aí que me matou! Boa! 10... Não! Não! Tem que fechar com chave de ouro! 10 barra 0! 10 barra 0! Mata a miséria! Ah! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Foi fazer um kill bonito, mas... Tá bom! Tá bom! Isso aí! Vamos jogar! Vamos acabar com esse round logo! Acabar logo essa partida, rapaz! Que não vai dar! Ih! Subiu aí! Subiu aí! Casa de máquina! Boa! Miei! Miei! É nosso! Pode pegar! Boa! Ih! Eu com a C4 tá aqui! Eu mostrando aqui com a C4 aqui, não! Fundo B! Fundo B tem um! Nossa! Ih! Eu vou é pro A então! Vai embora! Vai embora! Eu vou pro A! Tá de alpe na mão? Tô de alpe na mão, Roxana! Pô! Você é doido mesmo! Vamos lá! Você é o bichão meio meio doido! Caralho! Vai até eu! Quer ver o cara vai fazer high-life? O cara foi um ninja lá na pele! Ô! Verde! Meu Deus! Vem miséria! Vem miséria! Ele foi pra trás de kill! Ele tá na B, Leandro! Vai vir aí na direita! Vamos vir aí na direita! Eita porra! Ih! Cara! Deu ruim! Ai! M14! Ó o cara! Ó o cara! Ó o cara vai atrás de kill, viado! Porra! Vai passar direto! Pegou! Pegou! Ele pegou! Tem mais um! Tem não? Tem um aqui! As costas! Tá no taco! Tá na direita! Tá na direita! Vai descer! Das costas! Não! Do outro lado! Do outro lado aí! Ó lá lá! Vai descer lá! Vamos ficar aqui na malandragem! Malandramente! Eita! É nosso! É nosso! Tudo nosso, moleque! Pra acabar! Que não vai dar o cão, rapaz! Que não vai dar! Ó o chefão! 11 barra 2! Só por Deus, chefão! É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo! Quer agradecer ao chefão aí que participou! Manda um salve aí, chefão! Mitou aí! Um jogador, moleque! Eu que agradeço aí, Leandro! Por mais uma vez que você tá me ajudando aí, ó! Tamo junto! Tamo junto! Já esquece aí de deixar o like! E que o canal do chefão tá aí na descrição! É nóis! Tamo junto! Valeu! Fui! Fui! Fui!